Como preparar sua casa para conviver com suspeitos de infecção ou pacientes desinfectados por coronavírus? O limite do isolamento se dará de forma diferente para cada família, por isso é importante seguir as recomendações garantindo a segurança dos familiares e pets. A pessoa com covid-19 deve manter uma distância de pelo menos dois metros de indivíduos que não apresentam sintomas, quando estiver no mesmo cômodo que eles. Nos casos de salas compartilhadas ou casas com apenas um cômodo, as pessoas infectadas e os indivíduos que não apresentam a doença não podem compartilhar o mesmo sofá, cadeira ou colchão. As máscaras devem ser usadas nos ambientes compartilhados. Quando úmidas ou com secreções, devem ser trocadas imediatamente. A limpeza de móveis e objetos precisa ser feita diversas vezes ao dia e com cuidados específicos. A pessoa que for limpar a casa precisa estar com máscara, luva, óculos e avental. Todas as superfícies de contato constante devem ser limpas, como pias, maçanetas, mesas, interruptores, assentos de sofá, cadeiras e entre outros. Sabão, álcool acima de 70% e desinfetantes são eficientes para limpeza. A pessoa infectada deve dormir em uma cama separada e, se possível, em um local isolado de outras pessoas. O cômodo com paciente isolado deve ficar o tempo todo com a porta fechada, porém, é necessário manter as janelas abertas para ter ventilação e entrada de luz solar. A pessoa infectada ou com suspeita de infecção, tente trocar a própria roupa de cama. Se houver secreções nas roupas de cama, ela deve embalar em um saco plástico antes de levar a máquina de lavar ou ao tanque. É importante manter uma lixeira ao lado da cama, com saco plástico, para jogar o lixo. Quando o recipiente estiver cheio, a pessoa deve fechar a sacola e só depois despejar em lixeiras comuns, seja na casa, na rua ou no prédio. As roupas e acessórios de cama e banho do infectado sempre precisam ser lavadas após o uso e secas em local arejado. As maçanetas devem ser limpas frequentemente. O infectado deve realizar as refeições em ambiente separado ou em horários diferentes dos demais familiares, que residem na mesma casa, já que é necessário retirar a máscara no momento da alimentação. Se for preciso cozinhar, use a máscara de proteção, cobrindo a boca e o nariz o tempo todo. O doente não deve compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos. Reserve em uma caixa separada para evitar confusões. Quando o banheiro é compartilhado, o paciente infectado ou com suspeita de covid-19 deve utilizá-lo por último e realizar a desinfecção das torneiras, vado sanitário, interruptores, maçaneta, descarga, box e, por exemplo, regulador da temperatura do chuveiro. Objetos que antes eram compartilhados, como pasta de dente, sabonete e toalha de rosto, devem passar a ser individuais. O uso do sabonete líquido deve ser frequente. As mãos devem ser lavadas frequentemente, com água e sabão ou o auxílio do álcool em gel. Antes e depois do contato com o paciente, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de cozinhar e comer ou todas as vezes que julgar necessário. De preferência, deve utilizar o papel toalha para secar. Caso não seja possível, utilize toalha de tecido e trocá-las todas as vezes que ficar úmida. Reserve um lixo exclusivo para o paciente infectado ou suspeito, onde ele poderá jogar fora suas máscaras e lenço de papel. É ele que deve fechar o saco de lixo e higienizar por fora com álcool em gel. Manter as lixeiras com tampas fechadas e usar saco hermeticamente fechado. Se o indivíduo infectado ou suspeito for uma criança pequena ou alguma pessoa que necessite de cuidados especiais, o ideal é que seja escolhida um cuidador. E esse cuidador deverá usar máscara o tempo todo que estiver perto do paciente, trocá-las a cada duas horas e lavar as mãos com frequência. O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Estou infectado com Covid-19. Posso ter contato com o meu pet? Até o momento, não há evidências de transmissão de Covid-19 por cães e gatos, nem para humanos e nem para a própria espécie. Mas sabemos que ao entrar em contato com o vírus, esses pets podem transportá-lo em suas patas e em seus pelos. Por isso, abraços e carinhos estão proibidos. A prevenção diária atualmente é a única forma de combater o coronavírus. Então, lave as mãos com frequência. Usem álcool 70, cubra boca e nariz ao tossir ou espiar, evite aglomerações e, se puder, fique em casa.